Palestra Magna. Qual amanhã? O futuro da gestão pública. O objetivo dessa palestra é trazer uma reflexão sobre os rumos da sociedade e como isso afeta o processo de gestão das organizações, especialmente as públicas. A sociedade vem se transformando rapidamente, mas as organizações públicas estão acompanhando as mudanças na velocidade desejada? Para essa palestra teremos um âncora e um palestrante. Vou apresentar para vocês o currículo do âncora. Ele é graduado em administração pública pela FGV São Paulo, mestrado em administração pela FGV São Paulo, MBA em finanças pela IBMEC São Paulo e cursos de especialização na França e nos Estados Unidos. Foi professor da Fundação Getúlio Vargas, secretário adjunto da Fazenda do Estado de São Paulo, diretor de orçamentos da União e diretor financeiro da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica e da Fundap. É atualmente professor da Fundap. Convido o senhor Cláudio Cintrão Furgieri. Nosso palestrante é graduado em psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco. Atuou na implementação de soluções junto a grupos criativos para a geração de talentos. Executivo geral da Meira.com, empreendedor, residente na IQI Participações e Investimentos. Desde julho de 2003 é o CEO da CIMENT, soluções em conhecimentos e negócios, buscando criar coletivos de evolução com engajamento. Convidamos o senhor Mazzucchi Evics Borges. Passo a palavra agora ao senhor Cláudio Furgieri, que vai conduzir a palestra. Bom dia, colegas, servidores como eu. O tema do nosso encontro aqui já foi introduzido pelos que nos antecederam e coloca um desafio importante para todos nós, que nos afeta no dia a dia. Qual a gestão pública que precisamos e o que a sociedade espera de nós? A sociedade está nos observando. A sociedade contemporânea é exigente, ela quer resultados de nós na gestão pública, mas o que ela quer é valor público. E nós queremos mais de nós mesmos. Ou seja, quem somos nós? Nós somos mais do que pensamos ser? Talvez sim. Ou seja, qual o potencial que temos? Como criar condições para que a inteligência das pessoas apareça e prevaleça? Então, este é o tema que eu tenho certeza os meus colegas aqui do setor público estão ansiosos por ouvir o seu desenvolvimento. Nós precisamos de inspirações para o desenvolvimento da gestão pública do ponto de vista de emancipar o ser humano. Nós somos pessoas humanas com grandes potenciais à espera de oportunidades para que esse potencial se realize. No ambiente de trabalho, nós queremos a nossa realização humana trabalhando e sendo úteis à sociedade que nos observa, a sociedade que legitima o nosso trabalho. Mas o que meus colegas estão ansiosos para ouvir inspirações sobre esse tema. Bom dia. Bom dia. Então, vamos tentar aplacar um pouco dessa ansiedade. Deixa eu só me preparar aqui. Quero fazer uma mensagem. Durante a apresentação, os temas que vocês entenderem que interessam, suscitar perguntas, vocês têm aí os bloquinhos, por favor. Quando eu faço palestras, eu peço para os participantes fazerem perguntas fáceis. Mas como é o mazuque, podem fazer perguntas difíceis. Estão liberadas. Grandes incômodos. Que ele saberá se virar bem com isso. Por favor. Facilitem para mim também, por favor. Bem, gente. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra descobrir tantas histórias. É uma honra saber que há tantos esforços positivos, esforços proativos. E principalmente, dedicação. Mais do que esforço. Acho que a gente conviveu e conviveu numa sociedade baseada muito em esforço. Vamos agora partir para um mundo mais de dedicação. Quando me convidaram para falar sobre esse tema, qual o amanhã e o futuro da gestão pública, me deixaram com duas grandes preocupações. E que são preocupações que participam e vivem muito perto da gente, todo dia. A primeira delas é sobre o amanhã. E a frase, o desafio, o amanhã e o futuro, ele traz coisas que nos deixam bastante perplexos. Que nos deixam bastante inquietos. Mas há na vida da gente algo muito precioso que muitas vezes a gente não deixa, não presta atenção. Não faz aquilo valer a pena. E essa coisa se chama o presente. Para discutir novas possibilidades, para discutir possibilidades de amanhã, para discutir futuros, é necessário que a gente esteja muito presente, muito inteiro no momento em que a gente vive agora. O passado já passou. O passado nos brinda com boas histórias. O amanhã é uma incógnita. Comecem sua dedicação, suas capacidades de execução a partir de agora, do presente que vocês têm. E para começar, para a gente fazer uma coisa interessante e fazer com que isso aconteça na vida da gente, Eu vou pedir para que vocês repitam, em voz alta, essa frase que está aí. É bom tê-los comigo. É bom saber que vocês estão aqui. E eu gostaria que vocês virassem para um dos lados e repetissem essa mesma frase para a pessoa que está do teu lado. Estou aqui agora. Pelo riso, fica perceptível o poder do presente. O poder que a gente tem a cada minuto que a gente vive. Então, o futuro, o amanhã, isso vai vir. Trabalhe no presente. Porque o futuro é um novelo. O futuro, ele aparece na vida da gente, aparece na frente da gente e a gente, às vezes, não sabe por onde começar. Mas se a gente ficar os pés no presente, a gente vai poder conseguir trabalhar e decidir o caminho por qual eu tomar. Mas, por enquanto, eu estou falando de uma perspectiva muito individual. Para a gente poder decidir, a gente vai precisar combinar com os outros. Porque se a gente não combinar com os outros, a gente vai, cada um de nós, buscar uma decisão que pode atrapalhar a si mesmo e aos outros. E impedir que a gente tenha velocidade e rapidez nos caminhos que a gente escolhe na nossa vida. Porque o futuro, na verdade, os futuros, eles são muitos, eles são enormes, eles são de uma infinidade de variação muito grande. Mas, o futuro que a gente quer compartilhar e que a gente quer que muita gente vá com a gente, ele pode ser um só. Desde que a gente combine as coisas. E aí eu pergunto a vocês, aliás, eu percebo o seguinte, a relevância de vocês, e isso eu me incluo, enquanto profissionais da gestão pública, será efetiva na mesma proporção em que saberão agir bem, diante de cenários complexos, com inteligência e colaboração. Inteligência, colaboração, geram relevância. Dão aquele sentido para a gente de que as coisas estão acontecendo. Não, talvez, na velocidade que a gente queira que ela aconteça, mas da forma como ela acontece, e a gente percebe que aquilo tem valor. Que tipo de gestor vocês vão querer ser no futuro? Aquele gestor que tem uma pilha de coisas para resolver, e que essas coisas não param de chegar? Ou vocês querem ser gestores em espaços criativos, em que vocês estão sincronizados com as informações, com o conhecimento que acontece, em ambientes mais abertos, mais humanos, mais possíveis, mais horizontais, em que vocês podem trabalhar com a tecnologia mais adequada para realizar aquilo que, num momento, é só uma abstração? Eu acredito que vocês não vão querer ser esse tipo de gestor que fica preso a uma papelada, a um conjunto de informações infindáveis, e que não conseguem resolver tudo no prazo e no tempo necessário. Eu não acredito que vocês estejam se prestando a isso. Eu sou o Mazuki Borges, falo enquanto empreendedor, e trago essa história, sou psicólogo, trago essa história de percepção do que a gente tem de melhor, desde quando eu estava dentro da universidade, desde quando eu comecei, e comecei a levar algumas reclamações de professores, porque eu me orientava muito mais pelos lados positivos do ser humano do que pelas psicopatologias. E eu era uma ovelha negra dentro do meu curso, eu queria discutir coisas que ninguém queria discutir. E nesse caminhar, nos últimos 11 anos, eu estou há 13 formado, e há 11 anos, eu tenho trabalhado em criatividade, entrei no mundo da inovação, trabalho num ambiente que é o porto digital, que é um porto no Recife que tem 230 empresas, tem 7 mil pessoas trabalhando em suas empresas, empreendendo, todas baseadas, seja na economia digital, ou na economia do conhecimento, ou na economia criativa, e tenho percebido a dificuldade de muitos empreendedores em conseguir pensar coisas que sejam interessantes para seus clientes, para seus consumidores, para seus usuários, porque eles caem muito no afã de pensar que tecnologia é só o que resolve. E aí eu tenho tentado fazer um trabalho de formiguinha, mas o trabalho agora realmente tem se tornado mais relevante, em pensar em coisas ligadas aos seres humanos, e à inteligência das pessoas. E aí, falando em inteligência, eu gostaria que vocês repetissem novamente uma nova frase. Pronto. Isso é interessante, porque a gente tem um futuro, aliás, a gente tem tendências que poderão acontecer. O mundo está crescendo. Como foi falado, o Estado está crescendo. O Estado é grande. E o mundo está crescendo muito. Eu separei algumas tendências, dentre as várias possíveis, para a gente trabalhar aqui, coisas que estão mais relativas aos seres humanos, aos seus conhecimentos e às suas capacidades de execução. A gente, em 2020, vai ter esse tantão de gente no planeta. A gente tem taxas de fecundidade diminuindo, a gente tem o envelhecimento da população, a gente tem um conjunto de complexidades, que vão desde infraestruturas básicas, como água e esgoto, até coisas mais complexas, como inovação e competitividade. Ao mesmo tempo, no ambiente digital, isso tudo está crescendo também. Metade dessas pessoas, basicamente, estarão na internet. E também o que elas portam, o que elas carregam consigo. Então, 31 bilhões de coisas, de equipamentos, estarão ligados à internet. Os cidadãos jogarão mais. Quem daqui, pelo menos, uma vez por semana, joga algum tipo de jogo? Levanta o braço. Quem aqui, pelo menos, uma vez por dia, joga algum tipo de jogo? A gente está jogando. É um ambiente que a gente está mais participativo. Ao mesmo tempo, as fronteiras digitais, entre o público e o privado, elas estão cada vez mais tênues. Em alguns lugares, elas inexistem. Então, tudo que a gente está colocando para os computadores resolver, tudo que é para o digital resolver, e que tem informações críticas da gente lá dentro, isso também nos deixa em alerta. E no Brasil? No Brasil, a gente vê pessoas querendo estudar mais, entender mais o mundo. Talvez a globalização, falada no começo da década de 90, esteja agora entrando na consciência das pessoas. E as pessoas estão consumindo essa educação de formas das mais diversas. sejam em ambientes digitais, sejam em cursos online, sejam em mini cursos perto da sua casa. Existem mais pessoas da geração, existirão mais pessoas da geração Y. Pessoas que têm focos diferenciados, que desejarão mais e mais experiências diferentes em sua vida, em sua carreira. E a gente aqui no Brasil ainda vai ter muito desafio de infraestrutura. isso tudo está funcionando o tempo todo, sincronizadamente, uma coisa influenciando a outra. E como a gente poderia resolver isso tudo? Já que isso tem a ver muito com a gente, porque isso envolve pessoas, isso envolve conexões, isso envolve cada vez mais desejo de mais informações. ao mesmo tempo, os problemas estão cada vez se tornando mais complexos e há uma complexidade global. Não há o preto e o branco, o do leste e o do oeste, está tudo muito misturado. As fronteiras estão cada vez mais curtas, muito mais fininhas. E aí entra o âmbito da gestão. Mas, gestão de que, afinal? Gestão das pessoas? Gestão das informações sobre essas pessoas? Gestão das informações que elas carregam consigo? Do conhecimento delas? Da produtividade delas? Das coisas? Dos problemas? Dos processos? Das metodologias? De qual gestão a gente está falando? Sabendo que qualquer um desses itens que eu citei e vários outros que eu não citei, eles trazem consigo desafios e esses desafios sempre e esses desafios sempre foram, perduraram durante o tempo. E o maior deles, seja em que momento a gente está e em que posição a gente está, o maior desafio de todos os tempos sempre foi resolver problemas. e eu estou empreendendo, eu estou convivendo com muita gente que está empreendendo. E qual é o maior desafio de quem está empreendendo? Resolver problemas. E a gente fala muito em inovação, fala de inovação, fala de tecnologias, e o que é inovar? Inovar é resolver novos problemas. E o futuro da gestão pública? O futuro da gestão pública dependerá de qual será o propósito que se tem para ela, de qual o propósito que a gente tem, qual a forma como a gente lida com as coisas no mundo. Mas isso eu não estou falando de uma coisa que é recente, isso está descrito há muito tempo atrás pelo povo maia num livro chamado Popovul, que é o livro da comunidade, da cultura maia, que foi escrito no século XVI antes dos espanhóis chegarem nas Américas. E o que que eles diziam? Eles diziam que nós não juntamos um conjunto de ideias, nós associamos os nossos propósitos. Então nós concordamos e aí nós decidimos. O propósito ajuda a gente a decidir as coisas. O propósito faz com que a gente consiga diante de tanta complexidade entender e focar num ponto onde trabalhar. trabalhar. E alguns propósitos são muito importantes para o que a gente está fazendo enquanto empreendedor, enquanto gestor público. É importante estar sempre centrado nas pessoas. A maior dificuldade ou o maior desafio ou a maior beleza de se empreender ou de se estar em qualquer área de trabalho é centrar nas pessoas. Aprender e fazendo. Você vai fazendo e vai aprendendo, vai aprendendo e vai fazendo. E criar com as pessoas e não para as pessoas. A gente tem que ouvir essas pessoas. Uma... Eu poderia trazer várias iniciativas que estão acontecendo no mundo inteiro sobre tecnologias e ao mesmo tempo esse impacto na gestão pública. eu vou trazer uma rapidinho que nasceu lá em Recife mas basicamente eles estão aqui em São Paulo e estão trabalhando com várias prefeituras que é uma rede social para a cidadania chamada Colab que foi eleito por vários órgãos internacionais como o melhor aplicativo urbano do mundo. E o que basicamente eles fazem? Eles dão voz ao cidadão. Rua tal está com o poste quebrado o cara vai lá fotografa envia uma mensagem essa mensagem vai para o aplicativo e esse aplicativo joga para a comunidade e se a prefeitura estiver junta vai também para a prefeitura. O poste foi consertado então a partir daí também se relata no sistema no aplicativo na plataforma e assim as coisas vão sendo resolvidas no mundo. Porque os cidadãos os usuários os consumidores eles querem resolver e eles estão arrumando formas de resolver. E isso está onde o usuário está. Isso está no celular está no computador dele está perto dele está ao alcance de algumas linhas em que ele vai escrever uma determinada demanda seja ela de infraestrutura seja ela do caos urbano e uma foto. Não sei se dá para ler mas por exemplo a prefeitura de Curitiba de Teresina de Rondonópolis e de Foz de Iguaçu já estão usando o colab como uma forma dessa interação entre cidadão e os gestores. isso é uma fala do prefeito lá de Curitiba através de uma ferramenta moderna do colab criamos um novo canal e aproximamos ainda mais a população da nossa administração inovação e isso pode ser entendido como inovador inovação não é o uso somente da tecnologia ou das ciências disponíveis inovação é mudança de comportamento entre quem produz ou quem está prestando um serviço e quem consome quem usa quem é cidadão essa definição ela é muito forte ela é muito tangível para que a gente consiga fazer as coisas e diminui o nosso impacto a nossa percepção de que somente a tecnologia nos salvará porque sempre houve mudanças de comportamento na história recente da humanidade em relação ao uso da tecnologia a gente saiu a gente está caminhando para uma sexta onda de inovação onde a gente saiu da primeira onda que era baseada em ferro a segunda onda baseada em energia vapor a terceira onda baseada em eletricidade a quarta onda que foi baseada em energias do petróleo e na aviação por exemplo e estamos na quinta onda onde a gente está falando de nanotecnologias a gente está falando das tecnologias da informação dessas redes sociais do conhecimento do design thinking da forma de pensar como design e estamos indo para uma sexta onda que é baseada em sustentabilidade em produção de recursos naturais também no design thinking e outras coisas mais mas uma coisa tendo caminhado por esses nesses últimos anos e visto as coisas como elas acontecem e querendo também entregar relevância para as pessoas com quem eu trabalho e para as pessoas com quem eu quero atingir e melhorar a vida delas é realmente e novamente a questão da inteligência humana e isso já é uma fronteira tangibilizada por quem quer investir hoje em dia estamos falando nas novas fronteiras que são baseadas nesse NB e C que é no nano no bio no info e no cognum e a gente ainda fica muito impressionado com as máquinas a gente ainda fica querendo saber quem é melhor se é IOS ou Android se é Samsung ou é Apple a gente sempre fica querendo descobrir qual é a melhor máquina isso é só uma ferramenta e é interessante também perceber que por mais que a gente caminhe por tudo isso a gente usa metodologias de educação ou de repasse de informação são baseadas em modelos de aprendizagem de mais de 300 anos então tem muita coisa acontecendo na borda com ou sem tecnologia e que a gente às vezes não se dá conta porque tem muita coisa boa dentro da cabeça da gente tem muita coisa que a gente pode fazer engrenar se a gente não quiser usar a linguagem das máquinas tem muita coisa coisa que a gente pode complementar ou fazer valer usando a nossa mente e sabendo que por exemplo a ideia ou as pesquisas baseadas em inteligências emocionais tem basicamente 20 anos e a gente não usa isso no nosso dia a dia de contratação de demissão da vida da vida da carreira das pessoas que estão com a gente a gente às vezes não usa a gente descobre às vezes num happy hour numa confraternização a maturidade a elegância a beleza e a capacidade das pessoas em suas inteligências emocionais também porque nós somos formados de uma beleza e que a gente pode aproveitar mais dela essa tem sido a minha principal atenção nos últimos dois anos saber que a gente tem dois lados aqui próximos a gente e que a gente tem feito muito pouco para e com essa ferramenta ou essa dádiva que a gente recebeu saber que existe uma teoria que está sendo lá fora bastante enfatizada que é a teoria das oito inteligências saber que tem pessoas que são do lado da gente que são muito mais sinestésicas são muito mais hábeis em movimento e outras são muito mais fáceis em raciocínios lógicos e abstratos outras tem facilidade com a linguagem enfim a gente tem uma uma miríade uma complexidade e ao mesmo tempo uma beleza perto da gente mas a gente continua usando o currículo o currículo das pessoas como um único elemento ou pela série de treinamentos que elas fizeram como únicos elementos para descobrir o real potencial das pessoas e muitas vezes a gente não consegue engajar essas pessoas porque um lado é a vida e a carreira profissional dela o outro lado é a vida as paixões os desejos dessa outra pessoa e muitas vezes num ambiente de trabalho para quem é gestor muitas vezes a gente não consegue identificar isso a gente não consegue engajar a pessoa a pessoa fica fica entregando bem menos ou se dedicando bem menos ao que poderia eu há duas semanas atrás estava aqui em São Paulo estava lá no evento da HSM e eu vi muito eu estou com a escuta muito seletiva para esse tipo de assunto e eu vi de vários líderes várias pessoas que foram levar conhecimento e informação para o público falando de inteligência o Ricardo Amorim por exemplo falou que a produtividade é um dos principais desafios do Brasil do Estado brasileiro nos próximos anos mas que essa produtividade ela tem que estar colada com mais e melhor inteligência não é só a produtividade não é as pessoas voltarem para a época da revolução industrial onde trabalhavam 16, 20 horas por dia é o uso da inteligência que pode nos fazer mais produtivos o Ram Charam que é um professor de Harvard também estava lá ele falou muito nessa questão do líder que integra o líder que percebe as singularidades das pessoas as competências das pessoas as habilidades as maturidades as emoções das pessoas consegue formar equipes e integrar de modo que aconteçam projetos perfeitos como ele fala e ele fala isso por exemplo citando a própria Apple em que ele foi conselheiro do Steve Jobs e tantos outros tantas outras empresas em que ele bota a atenção dele para extrair os estudos de caso um outro cara um outro professor um indiano que mora nos Estados Unidos chamado Raj Sisodia eu acho que é Sisodia ele falava que inteligência mais educação é igual a liberdade liberdade traz mais engajamento faz com que as pessoas possam se exercer mais no mundo o um israelense que mora também lá nos Estados Unidos ele fala que foco focar no que a gente tem de melhor na nossa força na nossa força pessoal nos dará mais resultados e quem é gestor que conseguir proporcionar ambientes saudáveis equilibrados prazeirosos em que as pessoas possam conseguir focar mais usando o que ela tem de melhor usando o conjunto das habilidades e da sua emoção para fazer aquilo que ela necessita ela consegue ter melhores resultados o próprio Mário Sérgio Cortella falando sobre falando sobre a questão dos avanços a questão das inteligências ele falava que como também coloquei no começo da apresentação a gente se move aprendendo e fazendo e surgem dúvidas e é nessas dúvidas em que a gente pode atuar a nossa inteligência e a partir da atuação da nossa inteligência a gente pode avançar mais e melhor o que ele por exemplo falou das tais lições aprendidas não vai dar pra ver aí infelizmente mas fala-se por exemplo quais são as habilidades para 2020 de um instituto norte-americano chamado Institute for the Future EFTF ele fala que o ambiente haverá ambientes disruptivos os eixos que nos trarão desafios e que habilidades serão necessárias para esses desafios ele fala que cada vez mais surgirão máquinas e sistemas inteligentes ou espertos uma maior longevidade ao mesmo tempo uma longevidade com menos fecundidade um mundo mais computacional tudo vai estar mais lá dentro uma ecologia de novos meios de comunicação estruturas superorganizadas superestruturas organizações superestruturadas e um mundo globalmente conectado e quais são as coisas que esse instituto fala por exemplo como habilidades necessárias ou possíveis em 2020 eles falam do sense making que é a arte de fazer sentido a capacidade de você entregar sentido pensamentos mais enredados e adaptativos inteligência social transdisciplinaridade uma literatura de meios muito maior pensamento computacional gerenciamento cognitivo uma cabeça mais de design mais plástica mais elástica e não linearizada não tão cartesiana uma competência entre culturas e uma colaboração virtual esse instituto vocês podem botar no google future work skills 2020 vocês conseguem lá por exemplo esse slide e pouco disso tem sido feito aqui no Brasil no que eu tenho estudado no que eu tenho percebido no que eu tenho conversado no que eu tenho lidado com líderes principalmente pelo meu campo de atuação principalmente com líderes da iniciativa privada também estão sofrendo em como entregar mais e melhor valor para tanto o pessoal interno como suas pessoas internas e aí novamente eu me pergunto por que vocês devem se transformar em profissionais que conseguem potencializar inteligências individuais e colaborativas para atingir relevância porque porque vocês podem ser os fatores chaves da produtividade e o bem-estar dos seus ambientes porque vocês podem sincronizar as inteligências e os propósitos e aí não ficar tão fixado na ideia de um futuro possível para se perseguir mas criar isso sim criar o futuro está na hora do Brasil acordar para fazer o futuro e não e claro obviamente observando as tendências mas não tentando buscar uma oportunidade dentre as várias tendências que vão surgir daqui para frente a gente tem que prestar atenção que a gente está fazendo o futuro é esse o futuro que cada um de vocês vai descobrir com um conjunto de propósitos e com um conjunto de inteligências que vocês têm disponíveis para vocês aí você pode dizer poxa Mazuki mas há muito tempo atrás por exemplo o Charles Darwin falou que para estar no mundo os melhores serão aqueles que seriam os mais adaptáveis diante dos futuros que acontecem das tendências possíveis os mais adaptáveis a elas é que sobreviverão sendo que aí nessas pesquisas eu descobri que Charles Darwin não falou que não é o mais forte ou o mais inteligente na época ele falou do mais intelectual o conceito de inteligência chegou uns 50 anos ou 60 anos depois dele depois do que ele tinha escrito ele falou do mais intelectual aquele que absorve 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 e pouco se traduz em execução descobrir propósitos individuais e coletivos concordar em um possível propósito a ser executado hoje no agora no presente aproveitar todas as inteligências que estão disponíveis perto de você inteligências emocionais as inteligências diversas as inteligências racionais para que com isso vocês possam gerar engajamento e ter certeza e ter clareza de que as pessoas internamente ou cidadãos trarão problemas complexos e que vão querer ao mesmo tempo respostas simples e eficazes esse conjunto de seis preceitos ou seis passos podem ajudar para que vocês cada um de vocês individual e coletivamente atinjam seus objetivos e de um modo muito fácil usando uma das tecnologias mais fantásticas e disponíveis que nós temos e muitas vezes a gente não dá valor um simples papel e uma caneta uma simples reunião de trabalho em que cada um leve um papel e uma caneta e cada um escreva e descreva aquilo que sabe que pode que gosta que sente que é um propósito positivo apesar de diverso e aí a gente volta a falar do Popovu onde existirão vários propósitos mas quando concordarem aparecerá um e esse um pode ser bem trabalhado usando só papel e caneta isso é uma grande tecnologia está disponível não precisa não necessariamente num primeiro momento usar tablet usar uma lousa digital usar um supercomputador da NASA não usa o que está disponível o maior ativo que vocês têm como já foi falado são as pessoas e essas pessoas trazem uma potencialidade muito grande que está na inteligência delas eu tenho falado isso eu tenho pensado assim porque eu tenho visto muito empreendedores moleques que querem ter sua primeira startup pensando sempre na questão do na questão do esforço do sacrifício imaginando que o processo vai ser lento apesar de quererem que o resultado seja rápido através da temosia buscando tentando mas sempre de olho no erro e eu vi que usando mais a inteligência a gente pode ao invés do esforço usar nossa dedicação ao invés do sacrifício a gente usar nossa paixão através daquele processo lento demorado e ficar somente imaginando que as coisas acontecem assim a gente pode usar a fluidez em vez da teimosia a gente usar perseverança e ao invés de ficar tentando e ficar de olho só apontando o erro a gente busque enfatizar os mínimos acertos que a gente tem e que nossa equipe tem que nossos liderados tem inteligência ela separa as coisas e aí novamente eu gostaria que vocês repetissem isso é muito importante criar o futuro com a inteligência que a gente tem e essa inteligência ela é inseparável da gente a gente acorda com ela a gente dorme com ela e ela é adaptativa ela vai se moldando também as diferentes a diferentes complexidade que vai acontecendo e a gente vai resolvendo a gente não está aqui a gente não resolveu uma infinidade de coisas e para para encerrar e agradecer é dizer que eu o meu propósito de vida tem sido apesar nos caminhos dos caminhos que eu fiz da minha vontade da minha vocação de querer fazer algo relevante no mundo se eu descobri tentando acertando e também errando que inteligência é um tema que me dá paixão que eu consigo fazer com que as pessoas se sintam mais felizes se sintam mais realizadas e consigam atingir os seus ideais de vida agradeço o convite e agradeço a participação de cada pessoa aqui que eu pude minimamente olhar minimamente perceber a atenção e por isso eu agradeço muito obrigado as colocações aqui do Mazuki ele faz um convite interessante para nós ele coloca o ser humano no centro e acima de tudo acima dos processos somos muito mais importantes que isso que a tecnologia às vezes um bloquinho com lápis registra grandes ideias não precisamos dessa sofisticação de tanta artificialidade e a questão é no setor público como é que nós vamos deixar a nossa inteligência fluir como é que nós vamos criar condições para que isso que temos esse grande potencial que cada um tem apareça e nas nossas equipes a gente crie condições para as pessoas que trabalham com a gente serem estimuladas a exercitar a inteligência e colocar isso a serviço da sociedade eu vi aqui você citou autores importantes antes eu estava lembrando que na minha infância e adolescência lia autores complexos por exemplo eu lia muito o Pato Donald e o Mickey eu lembro que tinha o professor Pardal o inventor do bem mas tinha você não conhece são temas muito complexos para a sua idade tinha o professor Gavião que era o inventor do mal alguns aqui lembram ainda hoje eu pego com os meus netos lá algumas dessas revistas então a questão também que a gente se surpreende no mundo é isso tem tanta gente inteligência fazendo cada coisa a questão é precisamos da inteligência do bem precisamos ter uma inteligência formada no caráter das pessoas precisamos de uma inteligência no setor público que faça prevalecer a ética que faça prevalecer o bem público e para isso precisamos criar condições nos nossos ambientes de trabalho mas enfim era só uma uma súmula que eu fazia aqui da sua colocação que eu percebi que o tema central é colocar emancipar o ser humano o ser humano está acima de tudo nós aqui profissionais de RH nós temos no ser humano o centro e a referência para tudo queremos trabalhar queremos dar condições para que as nossas equipes produzam e queremos atender da melhor forma a sociedade que legitima o nosso trabalho bom tal como havíamos sugerido estou à espera de perguntas difíceis temos enquanto isso só acrescentar mais algumas coisas primeiro é um tema que me dá calor mexe comigo eu tive muito cuidado de montar essa essa apresentação montar esse raciocínio sabendo que não tendo uma grande preocupação uma grande acuidade para não oferecer uma fórmula pronta como era a primeira eu tentei fazer uma coisa mais expansiva expansiva e menos concentrada em um determinado tema e tentar não trazer alguma fórmula pronta alguma coisa que aplique isso aqui que vai dar certo porque a gente está falando de seres humanos e seres humanos que vão a mesma a mesma metodologia que você vai usar no norte do estado não vai funcionar no sul do estado uma coisa que eu estava conversando contigo lá antes da gente começar existe muita singularidade existe muita singularidade envolvida e essa foi uma grande preocupação minha ao mesmo tempo diminuir a carga na questão somente das tecnologias porque senão a gente fica no afã de querer mais e mais investimentos em tecnologias das mais poderosas mas às vezes a gente não tem a inteligência para usar aquilo ali de forma mais efetiva interessante podemos eu tenho umas perguntas aqui eles acreditaram na pergunta é difícil então você se prepare aí então olha a Cláudia aqui indaga o seguinte ela faz duas indagações eu vou mandar uma depois a outra para você se preparar uma respirada esse é o primeiro tema me preocupa muito cheguei a trabalhar com isso algum tempo olha lá como dar significado ao nosso trabalho diário nos setores públicos hoje qual é o significado do trabalho às vezes a gente reclama de tarefas alienantes alienadas o que você poderia dizer para nós sobre significado do trabalho eu botaria eu não trabalharia o tema trabalho inicialmente mas ele pertencendo a toda essa discussão que a gente está trazendo aqui mas eu colocaria a coisa da vocação do prazer que a gente tem em ajudar as coisas muitas muitas vezes na grande maioria das vezes se transforma no nosso trabalho então e aí a gente faz escolhas a gente toma decisões com uma série de contextos e motivos e aí às vezes a gente esquece que a gente tem um propósito que a gente quer entregar alguém algo de valor que a gente sabe que a gente tem e a gente quer entregar alguém muitas vezes o trabalho que a gente decide encampar ele não nos oferece condições de a gente colocar a nossa real capacidade e aí a gente entra muitas vezes num dilema como é que eu vou ser efetivo como é que eu vou ter essa paixão como é que eu vou entregar os meus maiores resultados se o ambiente não está preparado para isso a gente viu ainda agora a história do Robson que mostra um pouco disso às vezes a gente consegue no trabalho colocar nossa existência e ser muito feliz com aquilo algumas vezes não algumas vezes a gente tem que se exercer enquanto vocação enquanto paixão enquanto vontade de entregar um legado de deixar um legado a gente se exercita fazendo um trabalho voluntário participando de uma ONG participando de uma roda de leitura enfim ajudando a rua ajudando no condomínio enfim é importante que a gente não fique aprisionado ou fixado na ideia de que trabalho é uma coisa em que a gente tem que colocar somente nosso esforço e lá fora a gente vive sem ser tão ruim assim então eu diria que para e aí assim para os gestores o desafio é como descobrir e aí cada um vai ter e aí é bom que a gente vai ter quartos décimos décimo quintos congressos como esse porque as pessoas vão vir trazer o que encontraram tentaram e acertaram como transformar ambientes em que as pessoas puderam se exercer mais é interessante a gente conseguir que o ser humano viva a sua totalidade não existe a pessoa que sai de casa para dar aula ela é uma aí volta ela é outra aí no lazer é outra e um tema que você abordou na sua fala aqui antes que é da razão e da emoção acho que a gente precisa perder o medo de viver a nossa condição humana viver as nossas emoções na sua totalidade assim haverá significado para a existência humana não vamos nos resumir a burocratas mecanicistas mesmo porque isso não existe isso é uma alucinação a partir do momento que o ser humano reconhece a grandiosidade do seu papel no mundo fica mais fácil é mais complexo mas é mais humano mas tem uma pior que essa aqui viu Mazur a Cláudia não acabou com você ainda não toma um golinho d'água que agora vai pegar a cultura paternalista nós temos cultura paternalista como impacta o crescimento no serviço público o próprio crescimento da pessoa como que isso impacta a criação ou a restrição de oportunidades o paternalismo é uma coisa que está aí para a gente transformar como que você teria para dizer para nós sobre isso posso tomar outro copo d'água vamos dar um tempo para o Mazur porque o golpe foi pesado agora cultura paternalista penso 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 que a gente tem o paternalismo no sentido de proteção então se há proteção há um exercício muito forte do controle e tudo que poderá fugir a esse controle poderá sofrer as sanções ou as benesses do 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 sistema a gente vive ainda muito sobre a cultura do comando e controle a gente o exercício da da expressão da liberdade claro em alguns momentos ele se faz necessário nossa está rendendo está rendendo traz mais água aqui para o Mazur que ele vai precisar também em alguns momentos é necessário realmente que se proteja se controle e se suporte as pessoas mas quando a gente está falando de seres humanos em que a gente quer que as pessoas projetem expressem se exerçam o melhor que elas têm e que elas possam fazer mais e melhor para elas e para os outros o paternalismo ele não ajuda não colabora agora qual é a força e a intensidade desse paternalismo eu posso trazer por exemplo de uma realidade que eu vivo que é a realidade do Recife eu posso falar disso das leituras que eu faço no ambiente do Vale do Silício que é onde estão as empresas que mais inovam no mundo eu poderia pensar nisso no modelo do Japão que é bastante paternalista então a intensidade e a pressão que esse paternalismo exerce ele vai ser diretamente proporcional à dificuldade ou à facilidade que as pessoas têm para se exercer como lidar com isso é um desafio que aí volta a afirmar será necessário entender a singularidade daquela daquela equipe daquele grupo daquelas pessoas interessante tem uma observação aqui da Tânia não sei se eu gostei ou não gostei mas eu vou ler olha lá gostaria de fazer menção da grandiosidade de duas gerações sentadas lado a lado somos quase da mesma idade com o mesmo propósito será que podemos revitalizar essa possibilidade para inovação na gestão pública isso está ligado ao paternalismo antes do Mazuki entrar eu fiquei enquadrando ele lá na salinha vai fazer isso vai fazer não fale disso não fale daquilo mas é então nós estamos numa numa corrida de equipe a gente trabalha 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 passa o bastão os outros correm eu é que sou mais persistente não estou largando o bastão mas enfim é esta renovação que traz um oxigênio novo para nós inspirações e novas possibilidades temos que estar eu gostei do slide que você mostrou aí que você contrapôs teimosia perseverança eu hoje vou falar para minha mulher que eu não sou teimoso gostei eu sou perseverante vou melhorar a minha imagem mas tem uma aqui terrível para você a questão aqui é a seguinte está ligada a primeira questão do significado isso é interessante esses temas porque é muita pretensão da gente dizer que a gente responde perguntas são temas que a gente dá opiniões mas o que o retorno dessas informações ajuda o autoesclarecimento quem na verdade responde as nossas perguntas somos nós mesmos a partir das informações acho que a gente alarga o ambiente para essa reflexão de conversação inclusive mas olha isso aqui é interessante a Rosana indaga para você o seguinte como fazer fluir a inteligência no ambiente de trabalho onde sempre se faz a mesma coisa e acabamos fazendo tudo mecanicamente isso tem a ver conosco? acho que é outro planeta como que você sai dessa agora aqui até agora você está indo bem não sei acho que agora é uma sinuca para você aí eu volto e chegando mais a última pergunta que chegou foi tempo esgotado você foi salvo pelo gongo tinha umas aqui que vou te contar mas eu vou ficar depois para a gente conversar mais mas começa por equipes pequenas duas pessoas três pessoas vai avaliando vai integrando aquilo vai virando quatro pessoas doze pessoas dezesseis pessoas e aí aí fala-se do engajamento as pessoas vão percebendo que aquilo tem valor as pessoas vão percebendo que aquilo ali gera resultados vão percebendo que aquilo é bom então é importante que essa semente ela nasça pequena mas que ela nasça e aí como vou voltar a usar o exemplo do Robson ele começou com um tatame dele o santo de casa faz milagre um tatame dele sem e sem kimonos ele foi perseverando ele foi convencendo as outras pessoas ele foi engajando as outras pessoas e assim ele foi conquistando um ambiente foi gerando um ambiente que provavelmente as crianças os jovens e provavelmente também os pais e os familiares daquelas pessoas que estão participando do treinamento do jiu-jitsu lá elas vão se sentir impactadas elas vão ser impactadas e elas vão ter uma visão mais alargada do mundo essa visão mais alargada do mundo é um terreno fértil para que a gente possa trabalhar e fazer com que as pessoas evoluam em suas inteligências e na sua existência acho que esse é o grande motivo para que a gente tenha se exercitado tanto para que o ser humano tenha buscado tanto mas começa pequeno começa começa com aqueles que você sente que estão na mesma vibração do teu coração e vai evoluindo aquilo com persistência com alegria que os resultados inclusive as inovações elas surgem isso eu tenho visto diariamente nas coisas que eu tenho estudado conversado e participado então recebemos aqui o sinal que o nosso tempo está esgotado nós estamos apenas no começo do congresso haverá outras atividades à tarde amanhã eu gostei muito mas o que poxa fez a diferença eu acho que esses temas são importantes a inovação a emancipação do ser humano o auto esclarecimento o ser humano ocupar o espaço dele deixar as máquinas no espaço delas máquinas fiquei muito contente de participar dessa mesa com vocês e agradeço muito a participação de todos aqui eu espero só ter trazido podido trazer um mínimo elemento um mínimo ingrediente para que vocês continuem nessa jornada nesse congresso e façam a diferença obrigado gente agradecemos ao professor Claudio Furgieri e ao Mazzuciewicz Borges pela brilhante explanação pelo debate e pela discussão senhores e senhoras na sequência vamos iniciar três palestras de forma simultânea por favor preste atenção até para facilitar o deslocamento de vocês na sala vermelha teremos uma palestra sobre uma visão sobre atratividade e retenção de pessoal na sala amarela a palestra vai ser sobre a lei de acesso à informação e os impactos na gestão de pessoas e nesta sala que é a sala azul haverá uma palestra sobre perspectivas sobre liderança então agora vocês podem se movimentar cada um para a sala que tenha preferência para a sala para a sala